Ela pede que eu entre cada vez mais cura Eu desço a cada segundo Ela gosta de brincar Ela gosta de brincar Admirável, inevitável Esse sujeito me domina, inacreditável O cara tão verdadeiro, empacado Me deixando tão sem graça E ninguém, um cara tão exato Um vibe que é fora do normal E nem consegue fazer com que eu me sinto especial Então pra mim, se eu nem comprova Eu vou me fazer o nome pra deixar o contorado E dessa frente que é pra mim Os ardentes te envolvam em velhos Tá desabichando, me chamando, te vejo E os exemplos dos esperados Prepararam o seu despoio E sem querer, quem te queri Eu coberto, fio de momentos de amor Preciso, preciso, por favor Preciso, surte meu, me enraquecer O seu calor E vai até o céu, me vira graça e sabor E com os sentidos de sorriso E com o frango A estima é a cara de safada Ela de parente Ela vem chegando de você E vai de parente E vai de parente E vai de parente E vai de parente E desse jeito Tu me deixou maluquinho Sem as cores Que meu coração vai dar mil Me convidou Pra viver em seu mundo É gentil E cada vez mais frango E o pessoal acaba em seu mundo Ela está de mim Ela está de mim Imprevisível É tão incrível Que leva minha mente pra um outro nível E não vamos alcançar o impossível Onde já não há limite Tudo é inconvenciível Se ela me ama Me deixa sem sentido Perdoando minha mente E nada ao perigo E me esconder esse caminho Tô perdido Mesmo dentro Dito Não fiquei arrependido E quando ela fala Vem com minha fala Penso nesse corpo No sofá Na minha sala Penso nos sentimentos E em todos os momentos Tenho a palavra Em minha vida E esses dias Sempre Adoro seu perfume Pra vocês que nos unem Atletam meus sentidos Na risco Eu sou de mure Mas ela quer dançar De sim, eu vejo Ou me deixe a caba E em espume Pra fazer De costume Partiu Cara de salada Depois de um vale de vida Ela vem chegando De você Vem devagarinho Me tratando com carinho Desse jeito Tu me deixou maluco Você gostou Esse meu coração Parabundo Me convidou Pra viver esse mundo Pede que eu entre Cada vez mais frio E do que sou Cada segundo Ela nos traje Pede que eu entrei A CIDADE NO BRASIL